Salmo 59, comentário bíblico expositivo, Warren W. W. O medo e o ódio que o rei Saul alimentava contra Davi tornaram-se tão compulsivos que, por fim, ele ordenou que seu gênero fosse morto. Em duas ocasiões, o próprio Saul tentou dar cabo de Davi. 1 Samuel 19, do 1 ao 10. Em seguida, tramou para que Davi fosse morto na cama em sua casa. 1 Samuel 19, do 11 ao 18. Mas a esposa de Davi ajudou-o a escapar com a janela. Atos 9, 23 e 25. Antes dessa tentativa, Saul mandou homens para vigiar seu inimigo. Versículo 6, versículo 14. E Davi escreveu-se Salmo como um pedido de socorro a Deus. O Salmo concentra-se no Senhor, o Libertador. E o Juiz, do versículo 10 ao 17. Observa a declaração de fé que Davi repete nos versículos 9 e 17. Davi esperou e observou. Enquanto Deus operava e, então, cantou louvores ao Senhor, por suas misericórdias. Primeiro, Deus o Libertador. Salmo 59, do 1 ao 9. O povo de Deus pode sempre se voltar para o Senhor em momentos de perigo e de provação. Pois ele ouve nossas orações. Versículos 1 e 2. Davi pede que Deus o coloque num lugar elevado, pois para ele o Senhor é sua fortaleza e baluarte. Salmos 18, 2. Salmos 21. Salmos 46, 7, 11. Salmos 91, 14. Depois de orar. Davi não ficou de braços cruzados, pois a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. O aviso de Mical e sua iniciativa salvar a vida dele. E o fato de ela usar um boneco no lugar dele na cama ajudou-a a ganhar tempo para que o marido chegasse até a casa de Samuel em Ramá. Porém, foi o Senhor quem respondeu as orações e orquestrou essa fuga. O Senhor também conhece nosso coração. Versículo 3, 4. E sabia que Davi era inocente daquilo que os homens de Saúl o estavam acusando. Salmos 7, 1 ao 5. 1 Samuel 21. E 1 Samuel 24, 11. Davi dirigiu-se ao Senhor como se Deus estivesse adormecido. Versículo 4, versículo 5. Vê também Salmos 7, 6 e Salmos 44, 23. Em momentos de grande necessidade, muitas vezes, sentimos que Deus precisa começar a agir a nosso favor e que deve fazê-lo sem demora. O Senhor vê e ouve nossos inimigos. Versículo 5 ao 7. E sabe o que está fazendo e dizendo. Davi se dirige a Deus como Jeová, o Deus da aliança, o Senhor dos exércitos e o Deus de Israel. Ele era o rei ungido de Israel e um filho da aliança que Deus havia feito com seu povo. De modo que estava exercendo um direito seu ao pedir a ajuda do Senhor. Jeová é o Senhor dos exércitos, Senhor Sabaoth. E pode derrotar qualquer um que se oponha a sua verdade. Considerando-se que Saúl e seus homens eram o problema mais imediato a quem Davi estava se referindo quando fala sobre as nações. Versículo 5 e versículo 8. As nações ao redor quase sempre estavam prontas a atacar Israel, um inimigo de longa data. E o governo incompetente de Saúl poderia facilitar esse ataque. O rei estava tão obcecado com seu desejo de destruir Davi, que havia deixado de lado suas responsabilidades e colocado a nação em uma posição vulnerável. Porém, Davi era o rei ungido de Deus e os ataques de Saúl eram exatamente o que as nações gentias fariam contra Israel se tivessem oportunidade. Ao contrário de Saúl, Davi entendia que Israel ocupava um lugar único entre as nações e procurou manter essa posição. Gênesis 12, do 1 ao 3, números 23, 9, números 24, do 8 ao 9. A descrição vívida que Davi faz dos homens de Saúl, versículo 6, 7 e do versículo 12 ao 15, revela quanto desprezo sentia por eles. Não passavam de cães rodando e rosnando, rondando e rosnando, a boca espumando e cuspindo palavras malignas. O povo de Israel costumava chamar os gentios de cães, por fim, como nosso grande libertador, o Senhor defende nossa causa, versículo 8 e versículo 9. Os cães estavam andando, à volta da cidade rosnando, mas Deus estava rindo. Salmos 2, 4, salmos 37, 13. Os espias espreitavam Davi, mas o servo de Deus vigiava e esperava o Senhor agir. Versículo 9, versículo 17. Salmos 121, do 3 ao 5, 7, 8. Deus era sua força e sua fortaleza. Salmos 46, 1. De modo que não havia motivo algum para temer. Deus não apenas cuidava de Davi, como também confrontaria seus inimigos e trataria deles. Se os pedidos de Davi parecessem violentos e inapropriados para o espírito cristão, é importante ter em mente que o futuro de Israel e da dinastia escolhida de Davi estava em jogo. Não se tratava de uma cruzada pessoal da parte de Davi, pois havia pedido que Deus combatesse o inimigo por ele. Quando devemos enfrentar um inimigo e lutar contra ele, o Senhor vem ao nosso encontro. Versículo 10. A misericórdia e a dignidade do Senhor iria diante de Davi e prepararia o caminho para a vitória. Como quando Davi matou Golias. O Senhor também luta por nós. Versículos 11 ao 13. Ao dispersar o inimigo, fazê-lo desviar de seu curso e interromper seu ataque. O Senhor é nosso escudo e pode nos proteger em qualquer batalha. Salmos 3, 3. Salmos 18, 2. Gênesis 15, 1. Deuteronômio 33, 29. No entanto, é preciso deixar clara uma distinção. Davi desejava que Deus destruísse as nações gentias e, desse modo, revelasse seu grande poder. Versículo 13. Pois as vitórias de Deus dão testemunho àqueles que têm conhecimento dele. Porém, pediu que Deus não matasse Saúl e seus homens com um julgamento súbito, mas sim que permitisse que sofressem as consequências de seus próprios pecados e que fossem, portanto, consumidos aos poucos. Isso serviria de testemunho claro e de aviso para o povo de Israel. lhes ensinariam a lição, que não podiam aprender de nenhuma outra forma. As vitórias de Deus glorificam o seu grande nome. Versículo 13. E exaltam o nome do Senhor até os confins da terra. Ísdo 9, 16. Deuteronômio 28, 9, 10. Jeremias 4, 23, 24. 1 Samuel 17, 46. 1 Reis Juízes 4, 23, 24. 1 Samuel 17, 46. 1 Reis 8, 42, 43. Por fim, o Senhor nos dá um cântico. Versículo 16, 17. E mesmo antes da vitória, o louvamos por seu caráter e seus feitos poderosos. A noite de perigo nunca é agradável, mas temos as misericórdias do Senhor pela manhã. Versículo 16. Pois seu amor e compaixão renovam-se cada manhã. Lamentações Jeremias. Capítulo 3, versículo 22 e versículo 23.